Bem, o guia gastronômico Taste Atlas, que é uma enciclopédia da culinária mundial, definiu a comida feita em Minas Gerais como a melhor culinária regional do Brasil e uma das 30 melhores do mundo. O ranking das 100 melhores regiões gastronômicas de todo o planeta inclui somente duas regiões brasileiras. A culinária mineira alcançou uma pontuação de 4,36 estrelas, que varia de 0 a 5, figurando então na 30ª posição, no 30º lugar no ranking mundial. Entre os destaques da gastronomia aqui do nosso estado, definidos pelo site, estão o pão de queijo, o feijão tropeiro, a vaca tolada, o queijo Minas, queijo canastra, biscoito de polvilho e também a jabuticaba. A seleção e a pontuação das regiões são definidas pela audiência que acompanha o site. Na plataforma, pratos, ingredientes, restaurantes e regiões de todo o mundo são mapeados e avaliados em uma escala de 0 a 5 estrelas. A região de Campanha, na Itália, ficou com o título de melhor local gastronômico para se visitar no ano que vem, em 2024. A vencedora é seguida pela também italiana região da Emília-Romanha. Java, ilha da Indonésia, ocupa a 3ª posição do ranking. Além da comida de Minas, a 2ª melhor região brasileira e a única incluída nas 100 melhores do mundo, avaliada no ranking, é a região da Bahia. E a região baiana ficou com 4,18 pontos, tendo o acarajé, o bobó de camarão e o quindim, entre os destaques da gastronomia local. A comida baiana ficou na 43ª colocação, como a comida das regiões mais melhores colocadas, as 100 melhores colocadas no mundo. Meio dia e 19, por falar em gastronomia brasileira e mineira, o mesmo ranking, o Test Atlas, ele elegeu 3 queijos brasileiros como um dos 100 melhores do mundo. O melhor colocado está ele, o nosso queijo Canastra. Ele ficou em 24º lugar. Abaixo dele ficaram o queijo Qualho, na 85ª posição, e o queijo Minas, na posição de número 93. O ranking levou em conta 1.378 queijos catalogados e aproximadamente 25 mil avaliações dos usuários do site definiram aí os melhores do mundo. O queijo Canastra alcançou a pontuação de 4,47 pontos, o Qualho, 4,3 e o queijo Minas, 4,28. Os três primeiros lugares da lista ficaram com queijos italianos. Em primeiro está o parmigiano-rediano. Em segundo está a mussarela de búfala da campanha. E em terceiro o cremoso extratino.